Essa é a nova Quero acordar de manhã cedo, logo após o sol nascer Nesse clima de verão, a praia é o meu lazer Que legal é encontrar você Exibindo esse charme, só pra me enlouquecer Desfilando na areia, derretendo os corações Toda linda e gostosa é a musa do verão Curtir o verão com esse sol 40 graus No meu Rio de Janeiro, a praia funk é carnaval Curtir o verão com esse sol 40 graus No meu Rio de Janeiro, a praia funk é carnaval Quero acordar de manhã cedo, logo após o sol nascer Nesse clima de verão, a praia é o meu lazer Que legal é encontrar você Exibindo esse charme, só pra me enlouquecer Desfilando na areia...